Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos de grossa Daqui a pouco nós passa do 400, depois nós passa do 500 e aí vai né louco, não tem chegar, não tem fim Vamos que vamos sem fim nessa bagaça, moleque, zica Vamos sem fim nessa bagaça né louco Queria agradecer a todo mundo mesmo, mas de coração É nós estamos juntos, vai dar sempre 300 O bagaça é louco moleque Fazendo camisinha aqui diferente, oi né rapaziada Camisinha um velho de guerra Camisinha um daquele jeito, monstro diferente E chan que é nóis moleque Subidinha aqui, monstro E tá porra, errei a marcha de novo Bichichica daquele corto, monstro Olha o grau Grau, pô CB300 não vai vir, louco Achei que a CB300 ia vir pra cá, acho que ela não veio não Cê é louco Faz tempo que eu passei por aqui, hein Tem um tempo pra mim já, moleque Às vezes quando eu vou lá pro trânsito eu vou só pela Pela colina, lá da Anguera Vou sair lá atrás, lá Vocês vão ver lá onde eu vou sair Saí lá no Choque Tamboré O Choque Tamboré vai de guerra Deixa eu ver que é nóis, deixa eu ver que é nóis Vamos passar aqui Perto aqui dos residenciais Dos condomínios monstro Ali é o condomínio Residencial 9 Eita Reduzi aqui isso não no Paraná, hein Desci dono aqui, monstro Os carros estão devagar Desci dono daquele jeito Batei atrás de um coroa desse aqui, tô fudido Tô lascado pra mim pagar Ó, pequeno negócio pra cá pra mim passar, né Fiquei andar aqui, ó Atrás da mureta Passar aqui Passar aqui Tem um radazinho aqui, ó Ah, rapaziada Aqui sentando no Paraná Tem radar, viu Cê é louco A cidade investiu só num radar, moleque Tem radar virado no 70, tchau Cê é louco Tem radar demais Tem radar demais, filho Tem radar demais Tem radar demais Cê é louco Ah, filho Dá seta ou não Pra cê ver É, viu É, rapaziada Coisinha besta O cara já quer me derrubar Já Eu que eu tô entrando do lado, filho Presta atenção, moleque Dei a setinha aqui Tem mais outro radazinho aqui, né Só aqui tem dois pontos de radar Radar demais, moleque Cê é louco Mais outro Ó, só esse pontinho aqui Tem sete radar É, rapaziada Chama que é nóis Bahia da CB300 Vídezão aí pra vocês Tem acho que uns três dias Já que eu não posto vídeo Andando de moto Fazer esse aqui especial Na chuva Mais um vídeo na chuva Tomar cuidado aí Andar de boa Já levei Uma fechada ali atrás Depois eu vi uma fechadinha ali Não é, moleque Cai neblina aqui, filho Aqui é osso, hein Aqui é osso de trans, moleque Cê é louco Esse pedacinho aqui agora Só Deus na causa Tá, porra Fazer esse ônibus da faixa aqui Agora eu senti que a bundinha da moto Deu uma jogada Senti que a bundinha da moto Deu uma jogadinha Tava dançando Tem que buzinar Que a bagulha é louco Calma aí, filho Cê é louco, filho Só os condomínios, moço Os condomínios velhos que é Peço desculpa aí, rapaziada Pela qualidade da imagem aí Que ele tá caindo neblina aqui Tá neblinando Tá te ouvindo E eu não vou colocar capa Eu não vou colocar capa Vou ir embora molhando, tio Vou trabalhar molhando Vou chegar lá parecendo um pinguim Cê é louco, moleque Filho, tá na chuva Eu achei que não ia tá chovendo Por isso que eu passei por aqui, filho Caramba, mas faz parte, né, rapaziada Lá pro outro caminhão Que nós vai lá é mais de boa É menos trânsito É menos trânsito Mais suave Tranquilidade total Aqui é o sem moleque Aqui é trânsito sem dó Aqui é foda, filho Cê é louco Deixa eu esperar aqui pra me bater numa lã de roubo dessa aqui Tô foda Tô lascado, filho Tem outro radarzinho aqui, né, louco Rapaziada, eu vou contar quantos radars nós passou aí pra vocês verem Vou colocar aí no vídeo aí pra vocês verem Os quantos radars nós passou Ou não, eu faço um vídeo depois só contando quantos radars nós passam É, eu vou fazer o vídeo depois Contando quantos radars nós passou Aproveitar que a pista não tá molhada e dá uma aceleradinha, né, louco A pista molhada, filho, já era E se tiver molhada, já era pra poder acelerar E se tiver molhada, já era pra poder acelerar Ô, que bom, moleque Aproveitar que a pista não tá molhada Só sei que tem um radazinho aqui na tecida Esse daqui tem poucos dias que eu coloco ele também Cadê? Não tô enxergando nem nada aqui já Aquilo aqui Não tô enxergando nem nada mais com essa viseira, descapaceta aqui, embaçada Cê é louco Cê é louco, moleque Reduza, reduza Reduza, senão não para não, filho, vai Esse pedacinho aqui agora é foda, hein, rapaziada Esse pedacinho aqui é outro, hein Tem que procurar que o bagulho é louco, moleque Qual o trânsito Tem uns caras ainda que mudam de faixa ainda, louco Cê é louco, cê bezona, tô calmo, filho Calma, rapaz, calma, rapaz O busão tá dando a seta, vamos ficar aqui Esse residencial aqui é o mais top que tem aí, ó Não, é o segundo, esse aí fica em segundo lugar mais top É, moleque É isso aí, rapaziada Já tô chegando aqui, já no... já tô no nosso vídeo já, né Tô chegando já próximo Shopping Tamboré Fica um pouco mais pra frente também E é isso aí, pra você que não é inscrito no canal aí, se inscreva Deixa o like, cortar de giro É, tem que parar, moleque Tem que parar, senão o bagulho é louco Se não passa direto aqui, filho, vai Cortar a dona monstra, foda Vamos entrar aqui, fazer o retorno, passar do bairro do túnel Cortar um corte de giro no túnel ali agora, né Dá uma cortadinha no túnel, moleque Fecha a viseira É isso aí, moleque doido É isso aí, rapaziada Ah, chama que é nóis Eita, coisa morreu a moto Coisa cagou, coisa morreu Deixa eu ver se tá filmando A câmera tá no ano passado, tio O bagulho é louco Vamos lá, Cibizona Vamos lá, Cibizona E aí, caminhão E aí, clássica com nóis também, hein, filho Cê é louco, uma coisa da hora, filho Imagina nós passando com... Derrubar o túnel, filho Ih, tem uma polícia na frente ali, hein Rico Tô com tanta gente perto do Demutran Tô com tanta gente perto do Demutran Tô com tanta gente perto do Demutran E aí, loucos Da hora que tá seca já, hein Calma aí, busão É isso aí, rapaziada, bagulho é louco Comendo, comendo Comendo, comendo Comendo, aqui, camendo Ah, se passa aqui, carai, vai Comendo, comendo Carai, moleque Que rolante, ô Cê é louco Esse cara enrola com a bexiga Fui chegando nela Não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário E tinha uma Hilux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que Eu não passo de um peão Só tenho um carro velho E um coração E nos meus beijos quentes Ela se amarrou